Hoje também está de aniversário o ator brasileiro Fábio Assunção E agora, agora eu vou perguntar para a mesa, a Rodaica não pode obviamente porque ela está vendo a resposta Qual a idade que vocês acham que o Fábio Assunção, que quantos anos está fazendo o Fábio Assunção hoje? 57 48 57 51 51 51 Eu acho que é 48 5,7 5,7, está fazendo 50 anos o Fábio Assunção 71 que nem eu, eu faço 50 no fim do ano É, o Fábio Assunção a gente pode literalmente falar agora, está muito bem para a idade dele Se a gente pega ele há dois anos atrás, a gente diria, trabalhou o laria Coincidentemente, ontem eu ouvi um vídeo do Fábio Assunção que passou na minha timeline do TikTok ali Nem era dele o vídeo do perfil dele, mas era um perfil lá super motivacional e tal, com pessoas bacanas falando sobre coisas da vida Entre eles o Piangers, o Cortella e estava lá o nosso querido Fábio Assunção falando de o quanto ele mudou e o quanto ele se sente feliz em relação a isso Para poder ostentar o sorriso nos lábios dos filhos dele em relação a ele Ah, que legal isso E não fazer com que os filhos dele se constranjam por ele Né, e isso, pá, isso foi uma coisa muito impactante de ouvir ali, porque, porra, imagina né, cara, o cara Ele sempre pensou nele, sempre pensou nele, sempre pensou nele, e aí, tipo assim, puta, mas o que eu estou fazendo está impactando como, na maneira como as pessoas veem os meus filhos Tipo, puta, é muito louco, e aí o cara está limpo hoje, se dizendo espiritualizado, não bebe, não usa droga E diz para os caras ainda, podem torcer, pode secar, pode dizer, logo logo ele vai cair, logo logo ele vai aparecer aí, bêbado, louco e gordo de novo Podem torcer, podem secar a conta que não vai acontecer isso, ele dizia Esse é um exemplo, Féter, que é legal viralizar esse momento também Porque, primeiro, o cara é doente, ele está tratando uma doença Muitas vezes a gente brincou aqui com o que viralizava dele com momentos tristes Porra, o que virou de meme o Fábio Assunção, cara Mas, assim, é triste ver, ali tu vê o ser humano se entregando Deteriorando, perdido, cara Perdido, né, perdido nos valores, perdido em tudo, cara Com álcool, droga e tal E o cara virou uma chave e ele tem que viralizar como um exemplo Assim, ele está esbanjando saúde agora, cara, que é muito legal Mas aí, esse tipo de coisa, a galera compartilha menos, né Exatamente Compartilha menos O que é mais legal é ver o cara ferrado É, mais legal é tirar onda do cara que está ferrado do que elogiar o cara que está bem Porque se a gente pegar nesses últimos, assim, 4, 5 anos Que as redes sociais tomaram conta dos nossos aparelhos de telefone mesmo Mesmo, né, nos últimos anos, realmente Principalmente com o WhatsApp e a velocidade dos memes de tudo Muito provavelmente o Fábio Assunção deve ter sido um dos caras que mais sofreu com isso, né, cara Ah, com certeza Porque ele foi uma das principais figuras, assim, que ficaram marcadas por esses memes A máscara dele em carnaval, cara, com a debochada É, é verdade Não, eu acho que o exemplo do Fábio Assunção, tanto... Esse exemplo positivo dele é maravilhoso, cara A recuperação de uma pessoa, a recuperação de um artista, né A recuperação de um pai Isso tudo as pessoas não... Porque quando um pai se recupera, se recupera uma família, né E isso é muito lindo, cara É muito lindo o exemplo que ele traz diariamente E toda a fragilidade que ele mostrou antes Faz a gente pensar que sim, é possível se tu quiser E muitas vezes, como ele falou, né Ele começou a se recuperar pelos filhos Muitas vezes tu começa a fazer isso por alguém que tu ama muito E daqui a pouco tu vai te dar conta que tu tá fazendo por ti mesmo Porque o teu amor próprio aumentou E tu tá começando a cuidar de ti Mas muitas vezes o start, o gatilho pra que tu comece a te cuidar É realmente o amor de um filho Na verdade, eu parei de beber por causa dos meus filhos Eu parei por causa dos meus filhos Na hora que eu vi assim Na hora que eu vi assim Cara, pô, vou deixar esses moleques aí Não tá legal isso E aí foi uma mola propulsora De, cara, preciso mudar minha vida Porque isso é amor também, né O amor muda as pessoas, cara O amor muda as pessoas É isso aí, cara E o amor pelos filhos é uma das coisas mais lindas, né Que a gente acha que é a mais linda de todas É o amor mais lindo, né E isso realmente é fantástico Começa a cuidar de ti Porque a gente tem que cuidar de uma vida, né É, isso aí Uma pessoa aí, uma pessoinha ali Que depende de ti, né Exatamente E não pediu pra vir, né Não pediu pra nascer Agora que vem, segura, né É um homizinho pra fazer Tem que segurar É um homizinho pra fazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau